Um comerciante, o filho dele e um funcionário são encontrados mortos dentro de uma loja em São Paulo. Os corpos estavam amarrados e amordaçados. A polícia tem duas hipóteses para o crime. 4 mil soldados e policiais cercam o complexo do Lins, da maior operação depois da intervenção federal no Rio. Padre da pastoral da terra de Anapu, no Pará, é preso por suspeita de extorsão e assédio sexual. 41 vítimas do incêndio em um shopping da Rússia eram crianças. Justiça concede prisão domiciliar a presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio. Três ministros afirmam que tiveram os celulares clonados e chamam a Polícia Federal. Suspeita de racismo numa lanchonete em São Paulo. Na nota fiscal, o cliente foi registrado como macaco. Sem verba para o chocolate, escolas municipais dão sobra de cenoura aos alunos em homenagem à Páscoa. Seleção brasileira supera o 7x1 e vence amistoso contra a Alemanha. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Três homens foram assassinados dentro de uma loja de ferramentas elétricas em São Paulo. Pai, filho e funcionário foram encontrados amoldaçados e amarrados. Uma das linhas de investigação é crime por vingança. Uma mulher foi morta a golpes de canivete pelo companheiro hoje em Porto Alegre. E ao tentar socorrer a vítima, o pai dela também foi agredido e não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga o assassinato de dois amigos numa pizzaria na cidade de Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre. Uma terceira pessoa ficou gravemente ferida. A suspeita é de que o crime tenha sido cometido depois de uma discussão por causa de sachês de ketchup. Homens do Exército foram recebidos a tiros em uma operação na Zona Norte do Rio de Janeiro. Quatro mil homens participaram da maior ofensiva depois da intervenção federal no Estado. Militares da intervenção fizeram uma vistoria em três batalhões especiais da polícia no Rio. E o Exército começou hoje o patrulhamento nas ruas. Camaro, conhecido no interior do Estado pelo apoio aos trabalhadores sem terra. A polícia diz que o religioso cometeu vários crimes. Já a igreja afirma que ele é inocente. O Supremo Tribunal Federal permitiu que o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, Jorge Pisciani, saia da cadeia para cumprir prisão domiciliar. Vamos ao vivo até o Rio de Janeiro falar com o repórter Léo Santana, que está em frente ao presídio de Benfica. Léo, boa noite. O que que pesou nessa decisão dos ministros, hein? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou hoje o julgamento que absolveu um ex-promotor acusado de matar um jovem em Bertioga, no litoral de São Paulo. A Câmara de São Paulo suspendeu por 120 dias a votação da reforma da Previdência Municipal. Hoje, o prefeito João Dória anunciou mudanças em alguns pontos do projeto. Mas os vereadores decidiram que o texto deve passar por uma comissão de estudos que terá a participação de sindicatos. E vamos a outras notícias pelo Brasil. As polícias civil e federal vão investigar um golpe aplicado por meio do WhatsApp. O detalhe é que, desta vez, as vítimas são ministros do governo. Nós não conseguimos contato com o WhatsApp. A operadora Vivo informou que está apurando o caso. A TIM e a Claro não responderam. O Banco do Brasil disse que as contas foram bloqueadas tão logo a instituição tomou conhecimento dos fatos. E a Caixa Econômica Federal anunciou hoje, em São Paulo, o maior lucro da história do banco. O empresário Flávio Rocha anunciou que vai disputar a presidência da República. A candidatura pelo PRB, que é o Partido Republicano Brasileiro, foi apresentada hoje. Foi encontrado na Irlanda o corpo de um brasileiro desaparecido desde o início do mês. O presidente russo Vladimir Putin classificou como negligência criminosa o incêndio em um shopping center que deixou 64 motos. 41 dessas vítimas eram crianças que aproveitavam um feriado escolar. Dois dos ônibus da caravana do ex-presidente Lula pelo sul do país foram atingidos por tiros em Laranjeiras do Sul, no estado do Paraná. Em instantes, Brasil vence a Alemanha em Berlim com o gol de Gabriel Jesus. Na Baixada, Fluminense, estudantes recebem cenouras que sobraram da merenda para comemorar a Páscoa. Não perca, é já já. O jovem foi chamado de macaco na nota fiscal quando comprou um lanche em São Paulo. A acusação é contra uma das maiores redes de fast food do mundo. O Burger King informou que o funcionário que serviu David de Paula Silva foi afastado. O MDB anunciou a filiação de Henrique Meireles ao partido. Com isso, as portas ficam abertas para ele ser vice na chapa de Michel Temer em outubro. O ministro da Saúde despediu-se hoje do governo para preparar a candidatura para a próxima eleição. A procuradora-geral da República, Raquel Dodd, reiterou ao Supremo Tribunal Federal a denúncia de corrupção passiva e obstrução de justiça contra o senador Aécio Neves. A denúncia é baseada na gravação de uma conversa do empresário Joesley Batista, da JBS, com o senador. Aécio pede 2 milhões de reais para pagar um advogado para defendê-lo na Lava Jato. Para Aécio Neves, o Supremo Tribunal Federal vai fazer a análise justa do caso e mostrar que ele não cometeu atos ilícitos. E veja a seguir, escolas públicas na Baixada Fluminense recebem sobras de cenoura na Semana da Páscoa. No dia do jogo contra a Alemanha, craques dão as boas-vindas em voos comemorativos aos cinco mundiais do Brasil. A gente volta já já. A Páscoa chega com um gosto de frustração para alunos da Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Em vez de ovos e chocolate, como era esperado, as crianças receberam sobra de cenouras. A prefeitura de Duque de Caxias informou que os uniformes ainda não ficaram prontos e que a compra do material escolar está em fase de licitação. O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, disse que ele e a família estão recebendo ameaças. Vamos ao vivo até Brasília conversar com o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Algum tipo de providência já foi tomada? E sem messe, em campo, a Argentina foi atropelada pela Espanha em outro amistoso disputado hoje na Europa. Os espanhóis venceram por 6 a 1. Passageiros de cinco voos que fizeram hoje a ponte aérea Rio-São Paulo tiveram um privilégio único, voar com um representante de cada um dos cinco títulos do Brasil em Copas do Mundo. O repórter Darlison Dutra embarcou em uma dessas viagens. Hoje começa a última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Vitória só precisa de um empate contra o Caçula Globo do Rio Grande do Norte para garantir a classificação nas quartas de final. Quem casa, quer casa, aliança e, às vezes, um novo sobrenome. Mas a tradição vem mudando e, nos últimos tempos, muitas mulheres preferem manter o nome de solteira. E não é só por causa da burocracia, não. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.